Quando a gente começou o trabalho era assim, então nem tinha essa cara. Até tem uma frase no final engraçada aqui, olha só, aqui é esse último parágrafo. Embora muitos dos livros lançados tragam em suas capas a foto de um balão, não há momento ou na história em que os personagens se utilizem dele. Bom, tudo bem. Em certa ocasião, o filiascópico cogita o uso de um balão, mas a ideia é ficar só na imaginação. Quer dizer, é uma informação que não precisava estar aí num verbete que está em escopédia a respeito do outro mundo em quem está dizendo. Eles mesmos observaram, professor, se precisa realmente desse parágrafo, a gente não pode tirar, a gente pode fazer o que a gente quiser. É a nossa contribuição. Então, a gente pode modificar o que a gente achar que seja coerente. É claro que a nossa contribuição não necessariamente vai ficar aí para sempre, porque justamente a Wikipédia é assim que funciona. A gente dá uma contribuição hoje, amanhã o cérebro pode entrar lá e dar outra contribuição e modificar o que a gente fez. Inclusive, esse trabalho com a volta ao modo de 80 dias faz um ano, já faz. já não está mais igual o que a gente fez, já tem outras modificações, já tem outras contribuições no texto, já não há mais o mesmo. E é isso, e é assim que funciona. Os textos dos bebês vão sendo melhorados a partir da nossa contribuição com o usuário. Tem até uma outra frase aqui, olha só. Nessa viagem ele viverá diversas aventuras e conhecerá vários lugares do mundo. Esta história foi traduzida para diversas línguas e, por causa dela, muitos ingleses deram a volta ao mundo. Quantos alunos veram essa frase, quando a gente trouxe isso para os alunos, eles falaram Ah, professor, mas de onde vem essa informação? Será que é verdade isso aí? Que os ingleses começaram a dar a volta ao mundo por causa desse livro? Então, é uma informação bastante discutível, né? E aqui não tem fonte, não tem uma fonte aí, uma lista, um livro, um especialista. Então, a informação está solta e a gente foi trabalhando essas coisas com os alunos para que eles dessem a sua contribuição sobre o livro. Aí, a gente começou a mexer e o verbete foi ficando com essa cara. Então, ele não tinha esse quadrinho ali com a capa do livro, não tinha as informações que geralmente tem aqui nesse campo. Então, tem o nome do autor, o país, o gênero, a data da publicação. Tem uma série de informações aí do lado que não tinha no verbete. Então, a gente foi colocando. E a gente foi modificando também aqui o texto. Podem ver que aqui já não tem mais aquele último parágrafo, que já tem pequenas modificações no texto. Esse numerozinho 1 aqui, olha só. Tem um numerozinho 1 ali, que é uma referência. Então, os alunos citaram aí uma referência. Então, por exemplo, vamos ver aqui, olha. Eles pegaram um livro de onde eles se basearam para falar sobre isso. Então, no livro que eles leram, tinha uma editora moderna, tinha lá algumas informações sobre o autor, tinha algumas informações sobre o contexto histórico. Eles utilizaram isso como referência, como fonte, para melhorar o texto. E assim que funciona, né? A gente não pode, claro, fazer o resumo do livro, uma forma de nós pode fazer. Mas quando você fala do autor que morreu e tal data, enfim, que ele foi lá o renomado autor de Romanos de Aventura, é bom que você tenha uma fonte confiável para conversar aqui, para ter um contexto mais bem fundamental. Desculpa, mas desanimação é retirar as tradições? Desanimação, em parênteses. Ah, desanimação? Quer falar? Não, pode falar. A gente já começa com a parte mais técnica, melhor. É que acontece, muitas vezes, um mesmo título, um mesmo nome, uma mesma palavra, digamos assim, uma mesma expressão, ela pode remeter a várias coisas. São Paulo, por exemplo, pode remeter ao santo, pode remeter à cidade de São Paulo, pode remeter ao estado de São Paulo, pode remeter ao time de São Paulo do Futebol Clube, e assim por diante. E aí, como permitir que a pessoa encontre todos esses artigos, digamos assim, no caso da Wikipédia, a gente cria essas páginas de desambiguação. O nome é até um pouco, talvez, não seja muito autoexplicativo, mas a ideia é que você tem uma página, aqui no caso, ao Volta o Mundo dos 30 Dias, o que existe? Temos o livro, que é o principal, que fica na raiz, digamos assim, do artigo, fica com uma primeira opção, mas nós temos também adaptações para o cinema, filmes que foram lançados com o mesmo título, com o mesmo nome, e que nós também temos um artigo sobre cada um desses filmes. Então, se a pessoa quiser, para que a pessoa não fique perdida, digamos assim, ao tentar encontrar um artigo que não esteja, não seja oferecido, digamos assim, na primeira opção da Wikipédia, nós criamos essas chamadas páginas de desambiguação. Aqui, no caso, o filme A Volta o Mundo dos 30 Dias, de 2004. No caso aqui, temos mais de um filme, por isso a gente até marca aqui 2004, não é o título do filme, mas foi uma maneira que a gente encontrou para distinguir o artigo do filme de 2004 do filme produzido em outros anos, dos filmes produzidos em outros anos. E, às vezes, é uma dificuldade que a gente tem. Então, um livro que foi adaptado, que foi, enfim, tem o mesmo nome, às vezes, para muitas coisas, é difícil a gente, às vezes, encontrar exatamente aquilo que a gente quer. A gente tem uma dificuldade, por exemplo, com um livro chamado A Noite, que é muito meio easy, uma autoridade, e escreveu um livro chamado A Noite. Só que, como A Noite é uma palavra, a palavra A Noite é comum, então, tem um jornal que se chama A Noite, tem outros livros que se chama A Noite, tem filmes que se chama A Noite, tem um monte de coisa. Então, até para criar, obviamente, eu tive muita dificuldade, até para poder fazer alguma coisa, algum título que fosse referente, realmente, ao livro do Luiz e do Milão, a um filme, um jornal, etc. Essas são algumas dificuldades. E aí, aqui, obviamente, atual. Queria mostrar só um pouquinho? Vou ler rapidinho o texto aqui, para ver se vocês sentirem que já não é o mesmo texto, esse texto da introdução. Mas aí, outra coisa, já criaram aí alguma coisa diferente, fica até melhor do que a gente já fez. Então, essa é a ideia mesmo. Então, A Volta a Noite é um romance de aventuras, escrito para o francês de universidade, lançado em 1833. A obra retrata a tentativa do do cavaleiro inglês Filias Fogge, seu balete de Paspatu, de Círculo Navegado, 1 em 80 dias. Entendeu o que a gente fez? A nossa contribuição era essa aqui. O livro A Volta a 1 em 80 dias, publicado na segunda metade do século XIX, que foi escrito do Júlio Velho, renomado do livro de romance de aventura de edição científica. A obra narra a história de Filias Fogge, que fez uma metódica e rica, que durante o jogo de cartas, com seus colegas, etc. Já é outro texto. É outra coisa. A gente simplesmente mexeu um pouco no texto que já existia. Esse novo, essa outra pessoa que contribuiu, ele mexeu mais ainda, ficou melhor, realmente o texto ficou mais sucinto, as informações estão mais claras, mais objetivas. E é essa a ideia mesmo, que as pessoas todas contribuam, para que fique sempre mais bem feito. Depois do A Volta a 1 em 80 dias, Os alunos leram o Geminal, o Elisolar, que a gente também usou como fonte de trabalho, como objetivo de alvo. Só que nesse caso não deu muito certo, como funcionou, não tão bem como tinha funcionado com o Vírio Velho, porque não existia o resumo da história lá na Wikipedia, a gente teve que criar o resumo. E criar o resumo em 44 cabeças não foi uma coisa muito simples. Então a gente fez, e a gente criou um monstro, na verdade. Fiz um fantasy cycle no terminal, porque cada grupinho tinha a responsabilidade de fazer o trabalho de uma parte, só que quando a gente juntou aquilo, era um negócio incompreensível, não tinha como aquilo funcionar. Então esse livro acabou sendo usado depois para um grupo de trabalho lá pra frente. Então ele serviu como exemplo, como uma experiência de trabalho, mas acabou sendo usado mais pra frente pra outra coisa. Depois desse primeiro momento de entender como é que funcionava a Wikipedia, o que era a enciclopédia e tal, aí o Célio e o Rodrigo entraram na brincadeira. Eles foram à escola pra conversar com os alunos, explicar o que era a Wikimedia Foundation. A gente também conheceu os outros projetos da Wikimedia Foundation, porque a Wikipédia é a cara principal. Todo mundo conhece a Wikipédia. Mas a Wikiversidade também é uma ferramenta importante, uma ferramenta interessante. por exemplo, o Wikicionário, uma série de outros ambientes, também o Wiki, que a gente pode utilizar na sala de aula com os alunos. Então foi isso que primeiramente eles foram lá conversar com a gente. Em março do ano passado, já faz mais de um ano. E aí, num segundo momento, eles fizeram uma oficina com os alunos. Eles voltaram lá algum tempo depois pra trabalhar diretamente com os alunos. Então eles foram lá à escola pra fazer, os alunos fazerem login, pra terem lá uma maneira de acessar a internet, a Wikipédia, mas registrando aqui quem era ele, porque qualquer um de nós pode acessar esse ambiente sem se registrar. Não tem problema, não precisa ser registrado. Fica gravado lá o seu endereço IP. Fica lá gravado o seu endereço IP. Mas você pode fazer o login, ter a sua senha pra você entrar sempre jogado, e aí você tem condições de conversar com os usuários, você tem uma experiência um pouco mais concreta na participação desses recursos. Então, no nosso caso, todos eles tinham o seu login, todos eles entravam, quando iam mexer sempre faziam o login pra ficar registrado que eles estavam lá participando aqui. Então... Tchau! 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 Tchau!